E aí galera, suave na nave, tranquilinho, feliz ano novo pra todos vocês aí, que 2018 possa trazer coisas boas, maravilhosas pra você e sua família. Então hoje eu vou dar uma dica aqui rapidinho pra vocês, uma dica que talvez passe desapercebido por alguns, porque uma coisa que eu fico muito aborrecido com a galera é o seguinte, você às vezes tá com poucas fazendas protegidas na aliança pra colher e acontece que o camarada ele vai, colhe, vou mostrar aqui o tipo pra vocês entenderem, e vocês vão ficar logo ligado no que eu tô falando, é o seguinte, olha só, tô aqui na minha farm, da minha aliança farm, e olha aqui, alguém deixou essa fazenda 10 aqui ocupando um espaço. espaço a qual poderia ser o limite, o limite para colher esse recurso aqui, que é o petróleo. Mas não é o caso, mas olha só quanto que a pessoa deixou, deixou 159 cais e não voltou pra colher. Às vezes acontece que você tá aqui como no deserto, a gente tá fora do período de paz e você quer colher esse artigo aqui, esse recurso, mas alguém da sua aliança não teve a capacidade de terminar de colher. Então, pra você não arrumar uma briga e ir com algum aliado seu, de ir lá e colher e terminar de acabar, poxa, uma coisa, a dica de hoje é pra isso aqui. Às vezes o camarada, ele não se detém a um ponto básico do andamento do jogo, entendeu? Ah, eu só quero colher uma parte. E esquece, por exemplo, aqui ó, vem aqui no território, vocês vão observar aqui, que não é o nosso caso aqui. Ainda tem ocupado as 12, ainda faltam, são 19 no total. Tem sete vagas, sete ainda, pra ser colhida, mas se fosse o caso, se não tivesse nada. Então, a dica de hoje é sobre isso, ok? Vou mostrar aqui pra vocês o quanto é simples. É simples, mas às vezes a pessoa não sabe. Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu tenho que ter pedras pra colher. Eu vou colocar as minhas pedras, opa, foi muitas, não vou botar isso tudo não. Não, depois, se não, depois a negada rouba aqui minhas pedras. Então, aí, coloquei, certo? Agora tem o crédito, vou colocar justamente esse aqui, né, petróleo. Um, vai selecionar, vou selecionar onde eu quero colocar, certo? Selecionei. Selecionei o local. Vou fazer a minha captura pra coletar. Olha aqui, se eu for coletar com as tropas que eu tenho aqui, eu só vou conseguir colher 627. Então, eu vou colher tudo. Vai ficar 400 lá. Então, olha só a dica pra você que talvez não se ligou nisso aqui. Eu aperto a expansão de tropa, certo? E venho aqui, ó, e completo a carga de tropa para colher o que falta lá. Só que aqui, acabou as minhas tropas. Mas, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer aqui, né, o preto no branco. Pra vocês ficarem ligados. Vou dar uma pausa aqui. Pra continuar daqui e diante, só um minutinho. Então, vamos continuar aqui. Ficou faltando alguma coisa lá. Ficou faltando um pouco de tropa. Então, eu aperto o expansão de tropa, certo? Botei 50 por 50, 50 casas a mais. E venho aqui. Beleza, olha lá. Mil e vinte. Vou conseguir colher tudo e não vai ficar faltando nada. Vocês viram como é que é simples? Como é que é simples? Aquela fazenda. Estou aqui, ó, botei minhas três. Para os demais, eu também fiz a mesma coisa. Então, acaminho lá. E vou acabar com essa fazenda. Vou colher tudo e não vai ocupar, não vou deixar restante lá. Dica simples de hoje. Aqui do tal Malganos. Beleza, espero que vocês gostaram da dica de hoje. É algo que talvez vão falar assim, pô, está chovendo no molhado. Mas, desculpa, tem gente aí que ainda não aprendeu. Então, eu vou buscar essas pessoas. Forte abraço para vocês aí. Fui!